A Carla tem hérnia de disco e não dorme direito e a dor começa no quadril, virilha e vai até o joelho. A dor na virilha, ela tem um nervo que sai da coluna lombar com a torácica. Então, na altura dos rins, na direção do umbigo mais ou menos, lá atrás, a L1, a primeira vértebra lombar, dali sai um feixe de nervos de cada lado, que vai para uma virilha e para outra. Então, quando a coluna comprime esses nervos ali, ela reflete dor lá na virilha. Um pouquinho abaixo, a L2, vai na parte interna da coxa também, na parte medial da coxa, onde fica uma coxa de frente para a outra, entre a virilha e o joelho. E a L3 vai na parte onde um joelho encosta no outro, ali é a terceira vértebra lombar, a raiz que sai da terceira vértebra lombar. Então, quer dizer que a transição da coluna torácica para a coluna lombar está causando pressão nos nervos e machucando os nervos, mas os nervos estão funcionando e levando informações para o cérebro. Então, essas dores. O cérebro é que sente a dor. A dor é no joelho, mas o nervo que vem trazendo informação do joelho, vai para a coluna, entra na coluna, vai para a medula. Até chegar no cérebro, ali na transição, de fora para dentro da coluna, tem a raiz do nervo. Entre as vértebras, e as vértebras apertam esse feixe de nervos, o nervo está trazendo informação do joelho. Quando essa informação passa entre as vértebras e a coluna está machucando o nervo, desse ponto ali até o cérebro é que distorce o estímulo e lá no cérebro vai chegar a dor. O joelho pode não ter absolutamente nada, mas o nervo do joelho está levando informação para o cérebro que o cérebro entende como dor. Então, a coluna está apertando o nervo, a pessoa sente dor. A coluna para de apertar o nervo e esse nervo tem o seu tempo de recuperação, de cicatrizar da lesão, de sarar, voltar à sua condição de normalidade, elimina-se a dor no joelho. E aí, para de estimular o cérebro, para de gerar a sensação de dor e incomodar o cérebro. E a pessoa consegue dormir melhor. E a artrose no quadril não é só a questão da virilha. A virilha é uma parte, então é nervo da parte alta da coluna lombar. Ali vai causar a retração, vai encolher a musculatura na região da virilha, vai puxar coxa e quadril, vai aproximar. E geralmente, quando a região da virilha se encolhe, ela faz o osso da coxa ser projetado mais para a lateral. Então, vai ter o impacto mais na borda lateral do quadril. Então, o impacto fêmuro acetabular, mas lá no labrum. Então, lesão de labrum também que acontece, que o osso da coxa, ele deve estar num alinhamento. Quando a virilha encolhe, ela puxa para cima ou puxa o quadril para baixo, aproxima os dois. Só que o osso da coxa, ele é projetado para fora e aí ele vai impactar mais na lateral do quadril. E é muito comum nas mulheres o culote, aquele volume lateral, porque o osso da coxa, ele está sendo projetado para a lateral. Ele é projetado mais para fora. Então, ele abre, ele afasta um osso do outro. E o trocânter maior do fêmur, a parte mais lateral do osso da coxa, fica mais saliente. E aí, cria aquele volume. Com o alongamento da virilha, o osso da coxa e o quadril se afastam. Então, o quadril é elevado porque a musculatura se alonga e empurra o quadril para cima e encaixa o quadril. O osso da coxa e do quadril se afastam e o osso da coxa, ele vem mais para dentro. E aí, diminui o culote, diminui aquele volume na lateral da coxa. Aí, já é uma parte estética, mas é por alteração biomecânica. Alteração devido aos encurtamentos. Começa com a coluna apertando os nervos, fazendo a musculatura encolher. A musculatura encolhe, os ossos saem do alinhamento correto e começa a alterar a parte estética também. E vai levar a problemas de sono, porque com dor a pessoa não dorme. E mesmo que a pessoa não esteja sentindo dor. O fato da coluna estar apertando o nervo, pode anestesiar o nervo, mas o estímulo vai para o cérebro. O cérebro continua sendo estimulado e mantido acordado. A pessoa fica tensa, mesmo que não tenha dor. E ela é mantida acordada. Ela não consegue dormir, ou pela dor ou pela tensão, mas o sono não é profundo. Qualquer coisa, ela acorda. E aí E aí